Olá, estamos começando o programa Cidadania, o primeiro programa de 2024. Fizemos um breve intervalo, um breve recesso para que a gente pudesse ajustar algumas coisas aqui no programa, mas já estamos de volta trazendo para você novos convidados, novos temas a serem debatidos, a serem discutidos aqui para levar sempre até você informação, para que você fique sempre bem informado, sabendo dos seus direitos e dos seus deveres. E continuando aqui com o meu parceiro Adalto, a gente vai conversar hoje sobre um tema que é tão importante, Adalto, mas é muito delicado também. A gente vai abordar um pouco a mídia, a imprensa, a relevância, a influência que a mídia tem em algumas decisões judiciais e vamos abordar também um pouco sobre a advocacia criminalista. E hoje, Joeste, nós trouxemos aqui o nosso colega, amigo Cid Augusto, que vai traçar um pouco acerca desse assunto e realmente é um tema bastante polêmico que você se acompanha principalmente no âmbito da criminalidade, nas redes sociais, quando acontece um homicídio, um furto. Então, as pessoas fervorosamente entram nas redes sociais e começam já a pré-julgar e criar situações que, na verdade, muitas das vezes, por exemplo, criar magia, o preconceito acerca do direito penal, sobre, ah, porque o direito penal foi feito para defender a criminalidade, o advogado criminalista. Então, assim, Cid vai estar conosco hoje, passando um pouco da noção que é realmente, qual a finalidade do direito penal, o processo penal, se realmente existe essa relação que é feita para defender bandido, etc. Então, hoje, nós temos esse bate-papo com o nosso colega aqui em nossos estúdios. Pois é, vamos conversar um pouco hoje sobre essa interseção aí entre o direito penal, a imprensa, o advogado criminalista, né? Vamos desvendar um pouco dos mitos também que rondam, né? Como você falou, Adalto, tem muito preconceito ainda relacionado ao direito penal, ao processo penal e à advocacia criminal também. E como o Adalto falou, vamos conversar com o doutor Cid Augusto, que é advogado criminalista, é jornalista e é também professor. Então, é uma pessoa gabaritada, né, Adalto? Para conversar aqui conosco. E lembramos, você que nos acompanha, que se você tiver algum tema para sugerir para os nossos próximos programas, uma sugestão de convidado, crítica, elogio, você pode entrar em contato conosco através das nossas redes sociais, vai aparecer na sua tela o nosso Instagram, arroba Cidadania. Nós temos também o nosso canal do YouTube. Através do YouTube, você pode assistir a essa edição e também as edições anteriores. E lembrando que a TV Câmara Mossoró, ela é exibida em parceria com a TCM, na grade, através do canal 23.2 e também através da nossa parceira, o Telecab, no canal 2. Então, são muitos meios em que você poderá assistir e acompanhar também essa TV legislativa, a programação da TV Câmara e também o Cidadania. Bom, nós vamos fazer um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente volta com o nosso convidado debatendo sobre esse tema, que como eu já falei, é um tema bastante importante para que a gente possa refletir um pouco mais e aplicar também o que a gente aprende na nossa convivência diária, né? Então, não sai daí que o Cidadania volta daqui a pouquinho. O Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado, Transforma GOV, tem por objetivo simplificar e modernizar a gestão estratégica da administração pública federal. Com uma gestão mais simples, mais moderna e, portanto, mais rápida e eficiente, o governo federal espera economizar recursos e fortalecer a entrega de serviços e políticas públicas à sociedade. Para tanto, a equipe do Transforma GOV se une à equipe de gestão estratégica dos órgãos da administração pública federal. Juntas, essas equipes realizam um diagnóstico do órgão e identificam suas necessidades de simplificação e modernização administrativa. Esse diagnóstico abrange cinco áreas, governança e gestão estratégica, serviços aos cidadãos, processos, arranjos institucionais e estruturas organizacionais e gestão de pessoas. A partir desse diagnóstico, o órgão e o Ministério da Economia pactuam um plano de gestão estratégica e transformação institucional. Por meio desse plano, o Ministério da Economia apoia a implementação de medidas de eficiência administrativa, bem como de soluções digitais, capazes de tornar a gestão do órgão mais simples, moderna, econômica e eficiente. Estamos de volta com o segundo bloco do Cidadania, hoje trazendo como convidado o doutor Cílio Augusto, que eu já apresentei. É advogado criminalista, atuante na área, é jornalista e é professor também. E que vai conversar conosco um pouco sobre essa junção, Adalto, desses temas, direito, jornalismo e também um pouco o reflexo desses temas na sociedade. Então, doutor Cílio Augusto, inicialmente, muito obrigada pela sua presença, por estar disponível para vir aqui conversar conosco e esclarecer a quem nos assiste. Quem agradece sou eu, Joyce. Minha saudação a você, a Adalto, a minha amiga Yara, que está ali por trás das câmeras, aos espectadores da TV Câmara e aos espectadores do programa Cidadania. E hoje, Cílio, e como o do Itrói que nós fizemos no primeiro bloco, nós iremos tratar um pouco dessa coisa do direito penal, do jornalismo, do profissional, no âmbito do direito criminal. E o que a gente se vê, isso não é de agora, é de muito tempo, quando se tem a prática de um crime, a sociedade como se ela passe a ser uma julgadora dos atos que ali foram praticados. E uma das primeiras expressões que nós vemos com frequência é dizer que, na verdade, o direito penal foi feito para proteger bandido. Na verdade, quando se vê um advogado fazendo uma defesa dessa natureza, a primeira coisa é dizer, como é que ainda existe advogado que se faça defesa de bandido? Muitas das vezes, claro, por uma prática de um crime que tem uma repercussão a nível nas redes sociais, a nível da sociedade, então isso realmente aflora cada vez mais. Mas, doutor Cílio, o direito penal, o processo penal propriamente, ele foi feito realmente para defender bandido com a finalidade, com as funções, na verdade? Bom, o direito penal, ele existe para proteger os bens mais importantes da vida em sociedade. A vida, a integridade física, a saúde, a honra e muitos outros. Ele age onde, aliás, no lugar em que os outros ramos do direito não conseguem chegar, tá certo? Então, para proteger os bens mais importantes da vida em sociedade, vem o direito penal. Infelizmente, há, de fato, especialmente quando há crimes bárbaros, essa interpretação errônea de que o direito penal serve para proteger bandidos, o que não é verdade. O direito penal, ele existe, como eu disse, com essa finalidade, inclusive para punir quem comete esses crimes. E o advogado criminalista, ele entra como um protetor dos direitos. Então, nessa condição, não significa dizer que ele vai garantir a impunidade de alguém que cometeu um crime. Se a pessoa cometer um crime, fatalmente ela será condenada. O papel do advogado criminalista é garantir que essa pessoa tenha um julgamento justo, conforme a lei e conforme o processo penal. Pois é, doutor Cid. Puxando aí um pouco dessa pergunta de Adalto, né? Quando a gente compara, por exemplo, o advogado trabalhista, ou advogado costumeiro, que atua ali nas causas de defesa do consumidor, quando a gente questiona um advogado criminalista sobre o papel dele, eu não sei se essa impressão que você tem, mas é que o advogado criminalista sofre um pouco de preconceito, um pouco de pressão por estar atuando nessa área. Essa é a percepção que você tem também? Eu confesso que eu, Cid e Augusto, nunca sofri com esse tipo de coisa. Mas eu vejo vários colegas sofrendo e, na verdade, eu, na minha experiência mais de professor do curso de Direito, eu leciono em Direito Penal e Processo Penal já há vários anos. E é comum, nos primeiros dias de aula, algum aluno fazer esse tipo de questionamento. Ah, advogado criminalista só serve para defender bandido. O que é um preconceito, eu já expliquei, e é um equívoco. Mas eu digo, por outro lado, que o criminalista é do ramo do direito o que lida com as questões mais humanas. Ele lida com a liberdade das pessoas. Ele lida com direitos que podem representar a destruição de uma vida. Você imagina um inocente sendo condenado. Ele tem a vida destruída. E quero lembrar também que o advogado criminalista, ele pode ser também assistente de acusação. Ele não necessariamente está defendendo. Ele pode também estar auxiliando na acusação contra alguém que cometeu um crime bárbaro. Então, na verdade, doutor Cid e Joyce, a finalidade do princípio do advogado no ato criminal é exatamente fazer com que aqueles direitos, as normas, o que a norma diz, sejam realmente corretamente aplicados. Para evitar muitas das vezes a injustiça. Olha, ontem mesmo eu assisti ao jornal, à noite, eu acho fantástico, o da Record. Uma pessoa havia passado mais de três anos preso por uma suspeita, uma possibilidade de um crime praticado que depois disso ele foi descoberto que não teria participação. Então, assim, daí a ideia, o interesse é que tenha um profissional da área que atue e faça com que realmente as provas, os fatos, ele venha à tona, ele venha ao processo. Infelizmente, a sociedade, às vezes, muitas vezes a família, doutor Cid, não admite essa coisa. Ah, mas eu tive meu irmão, ele foi brutalmente assassinado. E hoje esse cara está aí, tendo uma defesa, tendo algo nesse sentido, mas na verdade não é que vai imperar impunidade, como foi bem explicado. Mas procurar aplicar a legislação em conformidade com o que ela é. Se vai ter uma redução, um aumento, seja o que for, mas ele está tendo, está se trazendo a possibilidade em relação a isso, né? E aí, eu entro numa coisa mais intrínseca do advogado para com o cliente, que infelizmente esse é o grado risco que eu vejo no âmbito do direito criminal, eu particularmente, porque muitas das vezes aquela pessoa que está do outro lado, a família, ela não consegue dividir o que é o advogado criminalista, que foi contratado, que está lá para acompanhar, de fazer a defesa em conformidade com a legislação, e o próprio bandido. O bandido que eu digo assim, é a pessoa que está sendo julgada, que está sendo, que eu digo, processada naquele âmbito criminal. E tem muito essa confusão. Qual a sua opinião, por exemplo, de relação a isso, a questão da confusão entre o advogado criminalista e o cliente que está sendo defendido? Adalto, eu acho que na verdade essa confusão existe em todas as áreas. Se você estiver lá na Justiça do Trabalho, atuando contra uma empresa, naturalmente o pessoal da empresa vai ficar com restrições a você, advogado, embora você esteja ali apenas representando o seu cliente. No direito civil, da mesma forma, você entra com ação por danos morais contra alguém, e esse alguém que foi processado vai ficar chateado com o advogado. Porque o advogado é quem está ali na ponta, é a pessoa que vai fazer o intermédio entre o cliente e a pessoa que está do outro lado. Então, na área criminal não é diferente. Talvez seja mais assodado, porque a gente percebe, quando a gente vê esses casos de grande repercussão, e agora tem-se feito muitos documentários e podcasts, e é uma percepção clara que os advogados criminalistas que fazem as defesas dos acusados, eles são atacados nesses momentos, nesses podcasts, nesses documentários. Quando você vê, percebe logo, ah, porque o advogado usou tal estratégia. Pois é. E a gente, falando um pouco, né, puxando um pouco esse gancho, assim, da confusão um pouco que a sociedade faz em relação à atuação e o papel do profissional advogado criminalista, né? Cid, você acredita que existe alguma pressão, além da sociedade, por parte de alguns órgãos ou algumas autoridades que também atuam na área criminal? Por exemplo, você acha que o advogado criminalista, ele talvez seria o advogado que mais sofre violação das suas prerrogativas? Possivelmente sim, né, porque o advogado criminalista, principalmente aquele que atua diretamente nas delegacias, não é que os delegados sejam violadores de prerrogativas, mas é porque, geralmente, eles chegam logo após o cometimento de um crime e os nervos estão muito aflorados. E, às vezes, também há casos em que a autoridade se acha no papel, assim, de justiceiro, então não admite qualquer participação de defesa. Mas eu faço um registro que é necessário nessa hora. Atuar em Mossoró, na área criminal, é muito tranquilo, tá certo? Aqui, dificilmente, você escuta um relato dessa natureza. Nós temos juízes muito respeitosos, promotores muito respeitosos e delegados também muito respeitosos. Então é natural que na hora de uma defesa haja alguma exaltação de ânimos, que as partes debatam, né, que o promotor se exalte, que o advogado se exalte, mas quando termina, que fecham-se as portas do tribunal, todo mundo tá tranquilo, não tem... Pois é, e o que eu vejo, assim, dessa fala do torcido é o seguinte, que a gente deve enfatizar bem aqui, né, Adalto, que o advogado, ele não é o crime que o seu cliente cometeu. Isso, importante isso. Concordando ou não, que eu acredito que qualquer pessoa, né, em sua consciência, não vai concordar com o cometimento de um crime, mas, independente disso, concordando ou não com o possível ato do seu cliente, ele está ali pra ser um profissional como qualquer outro. Um médico, por exemplo, se chegar algum, enfim, algum bandido, algum criminoso, acabou de cometer um crime, mas foi alvejado, sofreu, né, teve alguma... a sua integridade física violada, ele, por ética, ele não pode se negar a prestar o seu serviço, né. Então, é importante que a gente saiba, principalmente, diferenciar o profissional advogado que foi contratado, né, por aquele possível criminoso, pela sua respectiva família, pra atuar, naquele caso, do crime em si e do criminoso em si, né. Até mesmo porque existe a seara criminal, então, precisam de profissionais que estejam na área criminal atuando. E quando um profissional advogado, ele vai defender o seu cliente, como o doutor Cidio falou, não é, muitas vezes, nem para inocentá-lo, mas pra que seja aplicada a pena justa. E a pena justa, é a pena que está na lei. E quem faz a lei não é o advogado, o legislador, né. Então, a gente precisa separar muito bem essas questões. Mas, nós vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta ainda com o doutor Cid Augusto, conversando conosco um pouco mais e abordando também essa questão do lado dele, né, de jornalista. Bom, então, não sai daí que a gente volta já, é rapidinho. Oi, eu sou a Amor, a Associação de Pais e Amigos dos Autistas e TDAH de Mossoró e região. Mas você também pode me remeter ao sentimento, que por sinal, aqui não falta, sempre sobra. E por sonhar com um mundo melhor, com uma sociedade mais informada, inclusiva e tolerante, há cinco anos eu nasci. Eu digo que é de suma importância, né, termos uma entidade como essa, né, para receber, para acolher, né, essas famílias, né, que já vêm com inúmeras dificuldades, né, desde a descoberta do laudo, né, do diagnóstico, né, do seu filho ou sua filha e todo o tratamento, né, que aí vai se deparar. Então, a Associação, ela está justamente para dar esse suporte. Então, por isso, essa é a nossa luta, enquanto Associação, enquanto cidadão, enquanto pai, e hoje, enquanto representante, né, da Associação, com toda uma equipe que faz parte, né, dessa diretoria, os próprios associados que somam conosco para que possamos, né, buscar, né, fazer a inclusão, né, porque políticas públicas é inclusão, né, e quando não há políticas públicas, com certeza, é, famílias estão sem ter acesso ao serviço, ao serviço de saúde e qualidade. Por aqui, a gente brinca, se diverte e compartilha muitas experiências. Por isso, acabamos nos tornando uma grande rede de apoio e suporte. É assim, então, a gente, a Associação tem o intuito mesmo de buscar políticas públicas para beneficiar essas crianças e adolescentes. A Associação também busca apoiar as famílias, né, porque, assim, quando se recebe um diagnóstico, muitas famílias ficam em choque, né, então, assim, e nós, enquanto grupo, a gente dá apoio uns aos outros e isso fortalece muito, né. E a importância da Associação é muito grande porque é esse grupo de apoio. O autismo é uma característica, assim como tem pessoas louras, tem pessoas... Então, se você recebeu o diagnóstico de autismo ou TDAH, não hesite em nos procurar. Estamos de braços abertos e com muitas histórias incríveis que, com certeza, vão te ajudar. É assim, as pessoas que têm autismo podem viver uma vida normal, ser o que elas quiserem, conseguir o que a pessoa quiser. Para mim, foi muito bom ter entrado na Associação porque são muitas experiências trocadas com outras mães. Foi muito bom. dicas, tudo que ajuda, né? Vocês mães que receberam o diagnóstico agora estão se sentindo sozinhas, vocês não estão sozinhas. Até o grupo da Amor, da Associação, estamos aqui para acolher todas essas mães que não sabem o que fazer, que estão desesperadas, né? Não se desesperem. A Amor está aqui para dar amor para vocês. Estamos de volta com o Cidadania, hoje conversando com o Dr. Cid Augusto. E agora, Dr. Cid, a gente já conversou um pouco no bloco anterior, né? Sobre essa questão do papel do advogado, das dificuldades também, um pouco da pressão que ele enfrenta na atuação, no exercício da profissão, né? Mas se você pudesse destacar, assim, para quem nos assiste, qual seria, talvez, a maior dificuldade da advocacia criminal no Brasil? É, na verdade, você destacou no bloco anterior essa percepção falsa de que o advogado é criminoso ou de que ele coaduna com o crime que foi, ele concorda com aquele crime que foi praticado, né? Isso, realmente dificulta muito a atuação do criminalista, né? E essa visão, às vezes, ela contamina promotores, juízes, né? Que não lidam bem com isso. Ressaltando que Mossoró é muito tranquilo em relação a isso, eu acredito que todos os colegas criminalistas concordam com o que eu estou dizendo aqui. É, e é o que parece, torcida é o que ele procura sempre mostrar atrás para o âmbito da nossa cidade a nível de Mossoró, e realmente, assim, se você fosse puxar, pelo menos no tempo que eu tenho da advocacia, não se vê essa coisa, dessa confusão, por exemplo, do advogado criminalista para o seu cliente, até porque, realmente, como o doutor nós tivemos, nós tivemos no passado, algo de alguém ligado à empresa que, infelizmente, não soube dividir as questões, né? E acabou tendo que trazer um problema para o advogado que tem algumas demandas a Dior trabalhista em desfavor desta empresa, né? Então, doutor Cid, por exemplo, para o profissional, aquela pessoa que está querendo iniciar, que está começando, que está com todo o gás e que tem aquela vontade de exercer realmente a profissão de advogado. Eticamente, você teria alguns conselhos a passar para essas pessoas que têm essa vontade? Qual o rumo seguir? O melhor caminho a se praticar dentro dessa ética profissional? Eticamente, o que eu sempre digo aos meus alunos, vou repetir aqui, é que o advogado criminalista não pode mentir para o cliente. Está certo? Quando ele pega aquela causa, ele tem que dizer claramente, olha, sua situação é esta aqui. Está bom? Pelo que eu tenho visto, além de ser a conduta ética, é a menos arriscada. Você falar a verdade sempre para que o cliente esteja ciente, não só o cliente, mas também a família dele esteja ciente do que vai acontecer na vida dele. E é importante lembrar uma coisa, viu, Adalto? A gente sempre fala dos crimes de grande repercussão, mas existem crimes pequenos também e qualquer um, qualquer cidadão está sujeito a cometer um crime. Do mais banal que seja, por exemplo, você dar o carro a alguém que não é habilitado. É crime. Às vezes, até de repente, que a gente vê muito comum, só tomando a palavra, redes sociais, por exemplo. Você fazia um comentário ali que muitas das vezes está falando que é um crime e nem sabe. Exatamente. São muito comuns nas redes sociais os crimes de injúria, calúnia e difamação. Sim. As pessoas com a sensação de que não são vistas, que não são alcançadas, começam a agredir as outras. Ou nos próprios perfis ou usando perfis falsos. Mas é bom dizer desde logo que esses perfis são facilmente mapeados e as pessoas são facilmente localizadas também. Pronto. Então, assim, é como o Dr. Cid, qualquer pessoa está apta a praticar o crime, né? E, obviamente, ali vai estar o profissional para fazer toda a defesa. E aí, Dr. Cid, eu puxo apenas um pouco, recentemente nós tivemos um problema de eu puxando essa coisa entre o advogado e o cliente, que eu acho que não só dentro da ética profissional, mas de cuidados que muitas das vezes o profissional desapercebidamente ele acaba praticando algum ato que ele vai trazer um problema para si. Nós tivemos e nós lamentamos profundamente, na verdade, o caso da Dra. Brenda, né? Uma jovem advogada, né? Que estava aí atuante com todos os sonhos, né? E foi na vida profissional dela, né? E ela foi atuar naquele momento, foi apresentar um cliente na delegacia. Mas eu não sei se faltou um pouco, claro, a ética ela entra, mas faltou um pouco, talvez, de um pouco de experiência, né? Pelo que ela exerce, exatamente para evitar os riscos. Ao que parece, não houve essa confusão de profissionalismo com o cliente, mas ela acabou tendo que correr o risco. Então, assim, dentro desse âmbito, para quem está iniciando, para quem está entrando na carreira, existe alguns cuidados práticos, básicos, aliás, que se tem que ter, principalmente, eu digo a nível de todas as esferas, mas a nível criminal, principalmente, porque muitas das vezes, principalmente, aquele caso em específico, era uma coisa muito recente, de poucos dias. Então, assim, o pessoal estava muito eufórico, a família, seja amigo, seja o que fosse, e, infelizmente, a doutora Brenna pagou com a vida, né? Defendendo um cliente, né? E coisa que talvez que ela ou a família não esperava que fosse acontecer. Então, são cuidados básicos também, que muitas das vezes, a falta de experiência, o dia a dia, a prática, acaba levando o profissional a praticar coisas que, em tese, não deveria se fazer, né? Primeiro, eu aproveito o espaço para prestar solidariedade à família da doutora Brenna e a toda a advocacia também, porque quando um advogado é atingido, toda a advocacia é atingida. Aliás, eu vou além, eu acho que quando um advogado criminalista, ele é, sofre alguma violência, em razão da função que ele exerce, todo o Estado Democrático de Direito está sendo atingido. Eu li vários comentários, várias postagens, né? Sobre esse episódio da doutora Brenda. Eu não enxergo, no caso dela, que ela tenha cometido nenhuma falha ética, até porque ela, a postagem que ela fez da delegacia é uma postagem bastante genérica, dizendo que ninguém pode ser considerado culpado, com outras palavras, lógico, mas ela disse que ninguém pode ser considerado culpado sem ter sido julgado antes. Basicamente é isso. Eu não sei, sinceramente, se essa postagem foi o que alertou para a presença dela e do cliente na delegacia. Podia ser que os matadores já estivessem aguardando. E quanto a dar carona ao cliente, realmente, dependendo do cliente, precisa-se ter algumas cautelas. Mas, se você olhar ali direitinho, a pessoa que ela estava apresentando, aparentemente, não tinha outros problemas criminais. Estava sendo acusado de um episódio só, e eu acho que nenhum advogado no lugar dela imaginaria que alguém tivesse a ousadia de ir lá e executar praticamente na delegacia, porque foi logo quando eles saíram. Mas, puxando esse gancho, eu acredito que, de forma geral, o advogado deve ter muito cuidado com o uso das redes sociais, inclusive pelas questões éticas do Estatuto da OAB, do Código de Ética da OAB. Doutor Ciri, você citou aí um pouco sobre as redes sociais e aí me remeteu um pouco à imprensa. Então, vamos puxar agora um lado para o seu lado jornalista. No seu entender, quais são os limites, qual é o papel da imprensa na divulgação de um fato criminoso? Bom, aí nós vamos falar que, falando de comunicação de uma forma ampla, a gente inclui as redes sociais e outras coisas. Mas, falando exclusivamente de imprensa profissional, de jornalismo, o papel crucial da imprensa é investigar antes de divulgar. Nós temos casos famosos, como o da Escola Base, que é uma chaga para o jornalismo, em que inocentes foram socialmente condenados, tiveram as vidas destruídas por um crime que não cometeram. E ali foi, acima de tudo, um erro jornalístico, falta de apuração. Então, primeiro dever do jornalismo, apurar os fatos antes de divulgar. E você que tem suas redes sociais, também tem que ter cuidado para não compartilhar tudo que chega antes de conferir se aquela informação é verdadeira. Lembrando, a Dauta falou dos crimes contra a honra, que a partir do momento que você compartilha uma calúnia, que você compartilha uma difamação ou uma injúria, você se associa àquele fato criminoso e você também poderá ser criminalmente responsabilizado. Pois é, Adalto, e eu fico pensando justamente o que até nós conversávamos antes que acho que todo mundo através das redes sociais é um pouco juiz e um pouco jornalista também, né? Esse é o grande problema, né? Porque quando você, por exemplo, você não sabe assim até que ponto você pode ir a um comentário de uma rede social, isso aí pode trazer uma repercussão na sua vida para o resto da sua vida, na verdade, né? Porque o que acontece, quando algo e as pessoas, ao que parece, doutor Cida, elas costumam tomar ações de calor, entendeu? Então aconteceu no momento, então você acha que aquilo ali é legal, está postando, está comentando, entendeu? E aí você começa a gerar um problema para si, porque é o seguinte, você começa a fazer um pré-julgamento, você começa, na verdade, a atuar como verdadeiros jornalistas, né? Querem ser jornalistas nas redes sociais e muitas vezes é onde eles estão se atropelando, eles estão se expondo demais, então assim, são alguns cuidados, eu acredito, que tem que se ter no momento desse, para evitar, quem sabe, uma injúria, uma caluna, uma difamação, são esses cuidados básicos, tem que se ter na hora de fazer um comentário a nível de rede social, muitas das vezes, você nem imagina que ali você está praticando algum tipo de crime, alguns tipos de crimes, então aí tem que ter muita, tem que saber só se pesar na hora de fazer um comentário, né? Eu tenho uma fórmula muito básica para isso, na hora que você for escrever alguma coisa ou falar nas redes sociais, pergunte-se, primeiro, se você faria aquilo se tivesse cara a cara com a pessoa, né? Essa já é uma boa dica, Depois cheque o que você está postando ou repostando, não se assode para comentar nada antes de conferir todos os pontos relacionados àquela situação. Agora tem um caso em São Paulo, inclusive, que atinge a presidente da OAB de São Paulo, Patrícia Vanzolini, foi minha professora, ela nem me conhece, ela foi minha professora numa especialização em direito e processo penal. Ela está sendo violentamente atacada nas redes sociais porque aceitou a defesa daquele Tiago Brenan que está sendo acusado de agredir uma série de mulheres. Então o questionamento é como é que uma mulher defende um agressor de mulheres. Bom, ela é uma advogada, é uma profissional e tem todo o direito de exercer a sua função, tá certo? De forma ética, coerente e, como já foi discutido aqui, o fato, o crime em si não deve afetar na atuação do advogado. Pois é, e com a familiarização dessas tecnologias, todo mundo hoje sabe mexer no celular, no tablet, tira foto, faz vídeo, manda áudio, a informação ela chega mais rápido das pessoas, a informação ela está mais acessível e ela se espalha mais rápido, é uma informação quase que instantânea. Antigamente, a gente comentava no intervalo sobre os jornais impressos, a imprensa que era impressa, os jornais, revistas, a informação ela passava pelo filtro desses profissionais. E hoje em dia, não, hoje em dia, qualquer pessoa filma, tira uma foto, expõe nas redes sociais, muitas vezes não sabe o que está acontecendo, mas ela colocou ali o seu ponto de vista e aquilo se espalha como um fato, como uma notícia que muitas vezes não é, que não aconteceu, que não foi daquele jeito. Então, é preciso ter esse cuidado porque nós não somos jornalistas, então é preciso ter cuidado com aquilo que a gente posta nas redes sociais, principalmente quando não é nosso, não diz respeito sobre a nossa vida. Existe uma terminologia da qual eu não gosto que é fake news, notícia falsa. Se é notícia, não pode ser falso. Se é falso, não pode ser notícia. Então, eu não gosto do termo. Mas eu costumo dizer que a informação falsa mata, mata, prende, ofende, certo? Então, como você comentou, Joyce, depois que uma informação falsa circula nas redes sociais, a repercussão dela é inimaginável. Nós temos o caso de uma senhora que foi assassinada em São Paulo, foi linchada porque alguém colocou no Facebook que tinha uma pessoa sequestrando crianças para praticar magia negra e essa pessoa... Quer dizer, a informação era falsa e logicamente essa pessoa não tinha nada a ver com nada e foi massacrada. E aí é o grande problema que Joyce citou exatamente as pessoas da uma de jornalistas e elas já colocam a situação ali perante a sociedade do que em tese o fato realmente aconteceu daquela forma. Então, o que acontece? As pessoas que estão vivendo aquele momento, aquela repercussão, acabam muitas das vezes gerando problemas que acabam se praticando determinados crimes exatamente porque vi uma nota, um fake, como já foi mencionado ali nas redes sociais. Pois é. A Dago, Dr. Cid, nós vamos fazer um breve intervalo, mas a gente ainda retorna aqui com o nosso convidado no quarto e último bloco do Cidadone. Então, não sabe aí que é rapidinho e a gente volta daqui a pouco. O Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado do Transforma GOV tem por objetivo simplificar e modernizar a gestão estratégica da Administração Pública Federal. Com uma gestão mais simples, mais moderna e, portanto, mais rápida e eficiente, o Governo Federal espera economizar recursos e fortalecer a entrega de serviços e políticas públicas à sociedade. Para tanto, a equipe do Transforma GOV se une à equipe de gestão estratégica dos órgãos da Administração Pública Federal. Juntas, essas equipes realizam um diagnóstico do órgão e identificam suas necessidades de simplificação e modernização administrativa. Esse diagnóstico abrange cinco áreas. Governança e gestão estratégica, serviços aos cidadãos, processos, arranjos institucionais e estruturas organizacionais e gestão de pessoas. A partir desse diagnóstico, o órgão e o Ministério da Economia pactuam um plano de gestão estratégica e transformação institucional. Por meio desse plano, o Ministério da Economia apoia a implementação de medidas de eficiência administrativa, bem como de soluções digitais, capazes de tornar a gestão do órgão mais simples, moderna, econômica e eficiente. Estamos de volta com o último bloco do Cidadania, conversando com o Dr. Cid, um pouco sobre o papel do jornalista, como a notícia pode influenciar muitas vezes em uma decisão judicial, né Adalto? Com certeza. Por isso que tem que ter o cuidado que o Dr. Cid já acaba de mencionar por tempo nos nossos blocos, da forma que você tem que se postar perante as redes sociais. Então, assim, uma das primeiras perguntas é exatamente se fosse de seu desfavor. Esse é um primeiro ponto. Então, assim, são esses cuidados básicos que tem que se ter. E a gente tem falado muito, Joyce, Cid, acerca da qualidade de advogado, do profissional advogado, do iniciante advogado, dos conselhos que esses têm que receber no início de suas carreiras. Mas, assim, puxando um pouco para outro âmbito, a outra vida do nosso colega Cid, que também, paralelamente, Cid exerce esses dois âmbitos profissionais na qualidade de advogado, na qualidade de jornalista, que é, que desde o conhecido, eu ainda pequeno, viu, Cid? Eu conheci ele dentro de TV, dentro de raio, sendo realmente um verdadeiro jornalista. E trazendo, obviamente, aquelas matérias. Meu pai, Cid, adorava estar com o Cid, receber as informações de Cid, saber se chegar, comentar com ele. Então, assim, desde que eu conheço de pequeno, realmente, Cid está descendo. Então, nessa área específica, Cid, você sempre passou a vida também atuante para aquelas pessoas que pretendem, que querem iniciar na vida de jornalismo. Qual o conceito que você daria? Olha, lidar com muito cuidado com a informação e consciente de que a informação pode modificar a vida de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. A mídia, ela tanto interfere na vida de cidadão quanto ela sofre interferências disso. Então, quando o jornalista publica alguma coisa e que lança dúvidas sobre o comportamento de alguém, ele cria problemas para essa pessoa. Nós vimos agora o caso do padre Júlio Dancelotti que pegaram a deepfake, que é um vídeo montado, que está sendo reutilizado. É a segunda vez que lançam esse vídeo, que já foi passado por perícia e tudo. E você imagine os transtornos que esse sacerdote vem enfrentando por causa de uma informação falsa. Aí, nesse ponto, os grandes veículos de comunicação tiveram muito cuidado. Eles não repercutiram a coisa, tiveram cautela e divulgaram só o necessário. Uma situação de sequestro, por exemplo, que, dependendo de como a mídia aborda, ela pode levar à morte da pessoa sequestrada, ela pode dificultar a vida da família daquela pessoa sequestrada. Então, o jornalista parecia ter consciência disso. E parecia ter consciência também que nenhuma informação é neutra e é de graça. Então, quem passa a informação para você tem algum objetivo em passar aquilo. Então, quando passam uma informação contrária a outra pessoa, é necessário que você confira, cheque, porque quem lhe passou certamente tem algum interesse naquilo. E aí, é interessante essa questão de como você posta, como você informa, como você aclara uma situação em relação ao jornalismo, especificamente. por exemplo, há pouco tempo, nós aqui nos estúdios também, nós havíamos entrevistado naquela época que estava a questão do suicídio, eu acho que é algo que é nesse sentido. E nós entramos no mundo do jornalismo. E essa questão da forma como você posta, como você coloca, para quem está lá ouvindo a você, então assim, ele pode absorver de uma forma que não é aquela forma correta, porque foi passada daquela maneira. Então, até isso, para efeito, digo assim, desse âmbito de suicídio, que infelizmente a sociedade hoje vem passando muito essa coisa da ansiedade, da depressão. Então assim, se você chega no jornalismo e posta uma coisa de uma forma, que muitas vezes as pessoas estão vivendo aquele momento, mas recebeu da forma, então assim, acaba gerando um problema, muitas vezes, leva até à morte, né? Então assim, o jornalismo, ele tem que ter essa preocupação de levar a coisa, então, como tem que ser levada, claro, e da maneira de que não venha gerar um maior transtorno para quem ouve, para quem lê, para quem escuta, na verdade, no dia a dia. Esses cuidados, eu acho que básicos têm que ser alcançados realmente para evitar um problema maior, né? Especificamente sobre o suicídio, existe uma cartilha para jornalistas da Organização Mundial de Saúde. Eu sempre levo essa cartilha quando eu vou ministrar aula de jornalismo, quando eu vou tratar de reportagem e quando eu vou tratar de ética jornalística também. pela cartilha da OMS, não é que você tenha que deixar de falar, é como você disse, é falar da forma correta para que aquilo não sirva de gatilho nem de estímulo para ninguém. Doutor Cid, e para a gente finalizar aqui a nossa conversa porque o nosso tempo está acabando, mas no seu entender, mito ou verdade? Você acha que o clamor social que acontece ali na sociedade pode incriminar uma pessoa ou você acha que o magistrado não é influenciado em relação ao clamor social, principalmente em crimes contra a vida que vai ali para o tribunal do júri? O magistrado e o... Na verdade, no tribunal do júri o magistrado é a sociedade, são os sete jurados. Mas aqueles sete jurados ou se for um caso diretamente, latrocínio, que é o juiz quem julga diretamente e também puxando o jornalista aqui, são todos seres humanos, né? São todos seres humanos formados de sua própria história, de suas próprias ideologias e, nesse sentido, morre um pouco a imparcialidade. Então, é claro que o clamor social, que as nossas vivências, tudo isso, se eu sou religioso, se eu não sou, os ciclos sociais que eu frequento, o que eu estudei, o que eu li, tudo isso influencia na minha decisão de divulgar uma notícia ou de julgar alguém. Então, a imparcialidade, ela é mitigada nesse sentido e, se você tem um clamor social, aí é que afeta. Nós temos julgamentos famosos no Brasil que tratam disso, inclusive, para não me estender muito, vou citar só um caso rápido. O ministro Marco Aurélio de Mello, durante o julgamento, ele disse, com todas as letras, eu me incomodo com a opinião pública. E é um problema, você imagina assim, diante de um julgamento, de uma repercussão, de um clamor social, o juiz se deparar com uma sentença que, assim, aparentemente, medir dos autos, que o que importa para nós técnicos, para o juiz especificamente, é o que está no mundo do processo. Ele vai analisar, ele tem que analisar a coisa. Agora, você imagina quando eu pego de fronte a uma decisão, uma repercussão maior do mundo e eu tenho que dar uma decisão em tese contrária ao que a sociedade está entendendo. Então, você imagina a pressão por isso, que eu acho, viu, Jorge, foi muito bem colocado, a coisa da repercussão, a pressão que isso pode se fazer no momento de um julgamento. E ela pode ter um pouco de influência? Pode. Mas o magistrado, na qualidade de imparcial, de julgar o processo em conformidade com as provas que estão ali nos autos, obviamente, ele não deve levar em consideração. Quando muito, em se caminhando para lá, ele vai colher alguma coisa que realmente tenha uma ligação que vai servir, obviamente, de embasamento para a sua decisão. Mas, em tese, não teria que ter influência sobre esse detalhe em si do ato do julgamento. Bom, doutor Silvio, nós gostaríamos muito de agradecer a sua presença, a sua disponibilidade, em estar aqui conversando conosco, mas não sai agora não, porque a gente tem um quadro aqui que é voltado para os concurseiros com o nosso professor Pietro Medeiros e ele está chegando agora para deixar suas dicas e suas informações sobre editais que estão em aberto. Então, você que é concurseiro, que está estudando, que pretende começar a estudar, de olho agora no quadro com o professor Pietro, dicas de concursos. Olá, você que nos assiste do programa Cidadania aqui na TV Câmara Mossoró. Estamos aqui no quadro relacionado a concurso público e você não pode ficar de fora. São muitas informações e eu já vou destacar o concurso da Caixa Econômica Federal que está aí prestes a sair. A banca será Sesgran Rio e o presidente da Caixa Econômica Federal já anunciou que o edital sai agora em fevereiro, provavelmente, logo após o carnaval. Então, são 4 mil vagas para a Caixa Econômica Federal. 2 mil vagas para técnico administrativo, técnico bancário, né? E 2 mil para técnico na área de tecnologia da informação. Então, se você tem algum curso superior na área de informática, teremos 2 mil vagas, o que pode se transformar em até 5 mil vagas, né? Porque algumas pessoas entram, saem, não assumem, enfim. O outro concurso da área bancária, esse já está com o edital aberto, você já pode ir e consultar o edital e ver todas as informações. É o concurso do Banco do Nordeste. É isso mesmo, concurso do Banco do Nordeste. Eu trouxe até aqui uma colinha aqui para ficar mais fácil, né? São, o salário aí do Banco do Nordeste é mais ou menos aí 3 mil e 800 reais, mas inúmeras vantagens. Então, a gente pressupõe que você vai receber aí ao todo quase 5 mil reais. Geralmente, são 6 horas corridas. As disciplinas, português, matemática e raciocínio lógico e conhecimentos bancários, tá bom? Então, mais uma oportunidade. e esse aqui temos 410 vagas imediatas para analista bancário, mas, mas, 300 vagas para cadastro de reserva. Então, são aí aproximadamente 700 vagas. Provavelmente, se você fizer o ponto de corte aí no decorrer de 2, 3 ou 4 anos, você será chamado e irá trabalhar no Banco do Nordeste. Um excelente emprego, um excelente trabalho, você vai ter essa estabilidade. Outro concurso que está aberto, inclusive, ontem, o prefeito aqui de Mossoró prorrogou as inscrições, é o concurso da Prefeitura Municipal de Mossoró para duas áreas. A primeira área, as inscrições já acabaram agora no dia 5, que seria a área da saúde. Esse aí, você não pode mais se inscrever. Agora, na área da assistência social e na área da educação, estão aí abertas as inscrições para assistência social até o dia 15 do 2. Então, até o dia 15 de fevereiro, você ainda poderá se inscrever. E o da educação, até o dia 19 de fevereiro. Então, não perca tempo, acessa o site aí da IDECAM, faz sua inscrição, paga o boleto para não esquecer e pega o edital e estude que é melhor passar um carnaval, estamos aí na iminência do carnaval, sem emprego e liso e os demais com emprego e com dinheiro no bolso do que ir brincar carnaval. É hora de estudar, né? É hora de estudar, os editais estão abertos, concurso dessa natureza não abre todo ano e o carnaval a gente tem aí todo ano. Então, retomando, Prefeitura do Mossoró, assistência social e educação, as inscrições ainda estão abertas, Banco do Nordeste também ainda está aberto, Português, Matemática e Conhecimentos Bancários não é tanta disciplina e ficar atento aí no concurso da Caixa Econômica Federal e ficar atento também que em março, em março provavelmente vai sair o concurso dos Correios e assim que sair a gente vai trazer aqui mais informações para você aqui no programa Cidadania na TV Câmara Mossoró. Um grande abraço e até a próxima. Obrigada, professor Pietro, por mais esse quadro, por mais uma edição do nosso Dicas de Concurso com informações sobre a área para você que está estudando e nós finalizamos a data agradecendo mais uma vez ao Dr. Cid e deixamos sempre aqui as portas dos nossos estúdios abertos para que você possa retornar outras vezes. Muito obrigado. Para nós hoje, viu Cid, foi uma alegria recebê-lo realmente aqui nos nossos estúdios. Nós tratamos de um assunto bastante polêmico nesta área criminal, a forma de atuação do profissional, da técnica, da confusão entre o profissionalismo e a clientela, a atuação, a forma de atuação e hoje nós podemos através da conversa que nós tivemos com o nosso colega Cid levar aqui ao nosso público, ao nosso telespectador um pouco do que é a atuação e a vivência do profissional no âmbito criminal e também do jornalismo. Então, para nós foi uma alegria recebê-lo e que assim que possa retorne aos nossos estúdios e à nossa casa. Bom, o Cidadania de hoje vai chegando ao fim, mas nós lembramos que na próxima quinta-feira teremos mais um programa inédito para você. E se você quiser assistir a essa lição e as anteriores é só acessar o nosso canal do YouTube e procure lá TV Câmara Mossoró. Convidamos você inclusive para continuar aqui na programação da TV Câmara acompanhando os nossos próximos quadros. Até a próxima semana. Tchau. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON